Eu tenho defendido, e vocês se lembrarão, desde a campanha eleitoral, o fim da reeleição com mandato de cinco anos para todos os cargos eletivos. Se eu tinha, eu já não tinha dúvida, mas se alguém tinha alguma dúvida sobre o efeito nefasto da reeleição, essa última eleição presidencial mostrou que ela não pode continuar. A atual presidente da República desmoralizou o Instituto da Reeleição. Nós assistimos, olha que não sou eu apenas que digo, os correios, segundo o Tribunal de Contas, utilizados criminosamente para defender, para apoiar ou para beneficiar uma candidatura. Agora nós estamos assistindo a Controladoria Geral da União, segundo denúncias desse dirigente da empresa holandesa, omitindo informações. Nós assistimos um terrorismo desenfreado em todo o território nacional, com a utilização da máquina pública contra o candidato da oposição. Esse novo crime, ontem anunciado pelo Tribunal de Contas da União, da maquiagem fiscal, da utilização indevida de recursos das instituições financeiras, e nos debates eu já denunciava isso, para pagamento de Bolsa Família, para pagamento de outros benefícios, até mesmo de crédito rural, através do Banco do Brasil. Portanto, o que nós assistimos nessa última eleição presidencial foi o mais assintoso, vergonhoso processo de utilização do Estado Nacional em favor de um projeto de poder. Nem um projeto de país, de um projeto de poder. Portanto, eu acho que o fim da reeleição é adequado ao Brasil, com uma isonomia maior para todas as candidaturas. Obrigado, gente.